E aí pessoal, beleza? Aqui é o EkaPlay e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como usar o banco, esse banco da nova atualização que saiu aí pra nós, beleza? É isso aí, o banco ele fica aqui no Spawn World, que é no primeiro mundo, próximo à fonte. Então a fonte vai estar aqui e o banco vai estar logo do lado direito aqui dos ovos, tá bom? E pra vocês comprarem esse banco, que infelizmente você não pode usar ele gratuito, vocês tem que gastar aí 7 milhões e 500 gemas, diamante. Depois disso você vai estar podendo guardar seus pets, compartilhar com seus amigos se vocês quiserem e guardar aí os seus diamantes pra eles irem rendendo. Depois de ter comprado o banco, vocês vão aqui em MyBank galera, fica aqui em cima, superior direito. Como vocês podem ver, tem uns pets aqui e 4 milhões de gemas. Esses pets aqui eu ganhei do Matheus, que eu compartilhei o banco, e ganhei 3 milhões de gemas também. Agora vocês tem que clicar galera, ali embaixo na caixinha laranja, onde vocês vão guardar os pets e as gemas. Ó, aqui já apareceu a minha bag, onde tá mostrando meus pets, e aqui onde eu vou poder guardar os pets e diamantes. Como eu tô fazendo o Raimble de todos os ovos pra poder completar minha coleção de pets, eu vou guardar os Raimbles aqui pra vocês verem, ó. Eu vou selecionar eles e vou guardar junto com algumas gemas, tá bom? Essa é a funcionalidade do banco. Selecionei todos, agora eu vou colocar uma quantidade de gema. Eu tenho que clicar ali na caixinha de diamante, ó. Depois que clicar no diamante, eu vou colocar agora 30k pra mostrar pra vocês que vai mudar lá o estoque do meu banco, olha. Agora eu dou um deposit ali embaixo, pro canto inferior esquerdo. Aí mostra que eu vou depositar 5 pets e 30k de diamantes. Aperto ok, ó. Suce full. Já viu que mudou ali embaixo, ó? Agora pra tirar as gemas e os pets, eu tenho que clicar na caixa rosa ali. Beleza? Essa que eu vou mostrar. Clicando aqui, agora eu vou tirar os 30k que eu coloquei. E depois que eu colocar os 30k, eu coloco na caixinha azul ali, with drawn, with drawn. Aí eu aperto em yes e depois ok. Vou mostrar. Também posso selecionar pets, mas não vou selecionar agora. Aí dou um yes. Beleza? Suce full. Agora você pode ir em configurações ali do banco, que eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Que vocês podem evoluir esse banco. A primeira upgrade dele é 40 milhões de gemas. Eu também ganhei essas 40 milhões do Matheus pra estar mostrando aí pra vocês. Como vocês podem ver, eu posso guardar 95 pets. Posso ter dois players, né? Contando comigo no banco. E posso guardar um total de 225 milhões de gemas. Pra ir pro upgrade 3, vocês já estão vendo aí que precisa de 80 Robux ou 200 milhões de gemas. Que vai demorar muito pra chegar nisso daí. Pelo menos eu vou demorar. Descendo aqui, dá pra você adicionar pessoas no seu banco. Tem que tomar cuidado que a pessoa que participar do seu banco consegue tirar os seus pets e suas gemas. Então fica a critério aí de vocês de deixar alguém de confiança. Clicando nesse Collect Interest, vocês coletam as gemas que foram geradas de acordo com as gemas que estão no seu banco. Me corrijam se eu estiver errado. Aí por exemplo, eu tô com 4 milhões, todo dia vai gerar 4 mil, que é 0.1% do gerador. Aí todo dia gera esse 4 mil. Se eu colocar 5 milhões, 5 mil. 10 milhões, 10 mil. E assim vai. Então é isso. Obrigado por me assistir até aqui. Vocês são 10 agradecimentos aí no comentário. Tamo junto!